Eu gravei nativo, que é o refrão da Ufa, tá ligado? O Jonga modificou as paradas, e no celular, no fonezinho de celular, bota fé. Só que aí depois que eu tive a conexão com o Jonga, de tipo, gravar com o Jonga, eu falei, mano, eu preciso fazer um bagulho antes que essa música solte, pra que quando ela soltar, a rapaziada pesquisar de mim, e ter um tanto de fita lá. E aí que eu acertei a minha dama. Ah, foi nessa primeira mixtape? Foi, tá ligado? A minha dama também é gravada de foninhozinho? Não, ela é de um microfone emprestado menor, tá ligado? Porque na hora que eu já tinha feito o feat com o Jonga, ele falou, mano, vai lançar daqui uns meses. Aí eu fui fazer meu corre, tá ligado? Mas como que foi essa conexão com o Jonga, caralho? Você tava começando... Pô, mano, eu tava no show do BP, mano, tá ligado? Olha como é que a vida é. O BP ia fazer um show na Groes, um lugar que a gente sempre fazia lá em BH. E aí o que aconteceu? Eu virei pro BP e falei, ô BP. Eu nem conheci ele direito, bota fé. Falei com ele, ô mano, deixa eu fazer a participação no seu show, tá ligado, mano? Só uma música lá e pá. Ele na hora, lógico, lógico, lógico. Beleza, aí eu fui fazer o show lá com ele. Mano, a casa lotou. Bota fé lotou. E cheio de amigo meu. Porque, tipo assim, eu nunca tinha feito um show, mas meu som de cloud, mano, meus amigos tudo ouvia, tá ligado? E todo mundo tava louco pra um show meu. Aí, olha que viagem, mano. Eu ia cantar outra música. Eu ia cantar... Tipo, eu podia cantar uma música. Aí eu ia cantar outra, só que essa outra deu ruim. Aí teve que ser a Nativo, que é a refrão da Ufa, tá ligado? Então a outra deu ruim, foi a Nativo, tipo assim... De última hora. É o destino, tá ligado? Deu ruim na outra, é a Nativo. E quem que tava lá do lado? O Jonga. Ele tava no show ou ele tava no palco? Ele tava no show. Ele tava, na real, ele tava no palco. Mas que ano foi isso que com o Jonga já tava o Jonga, com o Jonga tava... O Jonga já tava o Jonga. Caralho, mano. E aí eu lá, né? Tipo assim, caralho, o Jonga tá me assistindo, mano. Daquilo é naipe. Aí quando começou essa música, mano, ele entrou no bate-cabeça. Eita porra. Foi mesmo. Ele ali, ó. Ele fotografou a primeira foto que, tipo assim, eu cumprimentando o Jonga. Tá ligado? Eu sou o cara das datas aqui. Que ano foi isso? Porra. Aí fudeu. Ajuda a nós, caralho. Deve ter uns fãs querendo saber... Aí, produtor. Gostei de ver. É, antes do menino que queria ser Deus, né? É. É, antes dele. 2018. Aí ele me ligou, mano. Aí cê tá ligado, né, mano? Na hora que o Jonga me ligou, mano. Aí eu já na hora, eu tava na, no... Tipo na sala com os moleques assim, eu falei, cala a boca todo mundo que o Jonga tá me ligando. Seus filha da puta. Eu já botei no Viva Voz. Aí ele falando assim comigo aqui. É, eu quero que cê participe do meu álbum. Eu vou usar aquele refrão seu da Nativo. E eu vou colocar o C e o Santi pra rimar junto comigo. Aí eu já tava assim, tremendo igual um chihuahua. Mano. Tá ligado? Tremendo, assim. Aí o que é isso, mano? É lógico, tô dentro. Meu Deus do céu, por favor. Caralho, ele gostou muito do refrão, mano. É, mano. E ele postou... Deve ter ficado muito na cabeça dele. Ele postou, mano, várias vezes. Tipo, minha nova música favorita. E eu lá, mano, emocionadão. Falei, caralho, mano. O Jonga curtiu esse bagulho, pá. Aí nós foi pro estúdio, gravamos, pá. Eu nunca tinha ido naqueles estúdios que tem um espelhão cabuloso. Aquele que divide. E o produtor do outro lado. É, mano. Aí o Coyote lá também. Coyote. Coyote é brabo, né? E eu só vendo aquela cena lá, mano. Fui gravar naquele espelhão lá. Falei, porra, tô no estúdio profissional, mano. Gravava lá em casa, lá no fonezinho de ouvido, celular. Foi a primeira vez. Cara, então foi assim, Cidocca. Mano, que doideira, mano. Pois é. Eu, porra, não imaginava que foi assim, mano. Mano, se você for olhar meu som de cloud lá, tem um trilhão de músicas. E aí, porra, não imaginava que foi assim, mano. E aí, porra, não imaginava que foi assim, mano.